MEGA SPACE Pela primeira posição A Gisele fazer a entrega Anderson Teixeira O campeão do ano Valeu garoto Vamos fazer a foto Vamos lá Lucas Conte Pela terceira posição Valeu Luquinha Troféu de segundo lugar A Gisele Fazendo a entrega Carlos Sanches Carlão pela segunda posição Vamos aplaudir o piloto Valeu Carlão E no mais alto do pódio pela primeira posição Pela categoria top tração dianteira Leonardo Rafael pela primeira posição Valeu Léo Está representando Rodrigo Rezende Vamos aplaudir o piloto E o primeiro colocado Primeiro O segundo colocado é o João Bosco O João Bosco não veio Troféu dele está aqui Nós vamos entregar Para ele depois E o troféu De primeirão O campeão da categoria Turbo tração traseira Monga Rodrigo Multa Valeu Rodrigo Troféu de terceiro lugar Lá do outro lado Aplausos aí para o Guilherme Ruas Boa garota Valeu Aí o troféu de terceiro lugar A gente está entregando Os três primeiros Aí Salve de palmas para ele Joel Pela segunda posição Ó Joel Lá pela primeira posição Afonso Cláudio Valeu Afonso Esse pode ser mais de Afonso não Tem que ser Afonso Está aqui Olha ele aí Ivan Vargas Pela segunda posição Olha Ivan E lá pela primeira posição O dono do pedaço O campeão da categoria Rubens Vargas Valeu Rubens Vocês são parentes não né O Vargas aí é muita coincidência Não é bicho dos dois TTD É o recordista O nosso proprietário do MagSpace Carlos Calisto Salve de palmas Rodrigo Multa Perdão Rodrigo Nunes Vamos lá Rodrigão Categoria Turbo Tração Traseira Record da pista desse ano 7.984 Salve de palmas Rodrigo Multa Aí sim O Munga Valeu Munga Primeiro lugar Categoria Força Livre Tração de Ateira O recorde do ano 8.5 Calisto fazendo a entrega para ele Está aí Valeu Boa garota Calisto fazendo a entrega do troféu para ele Aí está Afonso Cláudio Valeu Trota Virou 7.703 Recordista da categoria Dragster 7.0 Rubens Vargas Valeu Rubão Salve de palmas para o Thiago aí Valeu Thiago Boa garota Força Livre Tração de Ateira Troféu de terceiro lugar O Calício vai fazer a entrega Aí Salve de palmas para o Maurício aí Vamos aplaudir o Maurício Valeu Maurício Terceiro colocado Boa garota E Na segunda posição Eu vou só registrar Quem ficou pela segunda posição Que foi o Geraldo Luiz Ele não compareceu E o Calício vai entregar o troféu O campeão da categoria Alessandro Gomes pela primeira posição E aí está O terceiro colocado Eduardo Chaber Valeu Chaber Valeu Chaber pela terceira posição Parabéns aí Troféu de segundo lugar Está aí O Arlen pela segunda posição Valeu Arlen E aí está o Clebinho O vencedor da categoria Motos Clebinho Pela primeira posição O Clebinho vai levar um outro prêmio aqui A entrega do troféu Do recordista da categoria Motos 6.8 Clebinho Parabéns Clebinho Recordista do Meg Space É aí de moral Recordista geral da pista O piloto mais rápido da pista Nesse ano de 2009 O Tatu falou que o ano que vem Vai vir de Honda Vai brigar com o Clebinho Saúde Palmas Aí está Rubens Vargas Olha Clebinho Vai comprar uma Honda Viu Clebinho Pra brigar com você o ano que vem Troféu de segundo lugar Da categoria TT Está aí o Geraldo Luiz Tatu Pela segunda posição Valeu Tatu O Tatu Ano que vem eu quero ser Entre os três primeiros Nas motos também Segundo lugar Vamos aplaudir aí Clube do Maré Valeu Galera do Clube do Maré Bacana Vamos Primeiro lugar Vamos lá Valeu Clube pela primeira posição Vamos lá